E é o seguinte, quem doer mete o pé, ô A atividade que o tempo é dinheiro, eu conto forte E é desse jeito que nós tá na goma de patrão Vejei de ladas que só tá com nós no camarote Mas não parei, não quero relação Uso o cifone da cabeça ao pessoal de deboche Porque quando eu botava um short me via um ladrão A diferença é que nós tá de nave de malode Não precisei roubar nenhum tostão A R12 tá assombrando o condomínio Mas na favela eu tô chegando de velar As puta grande que faz job me olha rindo E se selecionar pro casting vem pra dar Faz eu parar lembrar do tempo de menino Que é na loja, mas ninguém queria me atender Contraditório hoje quem vende vem sorrindo E a gerente compra calcinha nova pra me ver Faça o seu pedido pros barra pesate Naufraga quer se envolver com os tubarão mais gigante da praia Hoje tá gordão de malote, tem sereia em casa Faça o seu pedido pros barra pesate Naufraga quer se envolver com os tubarão mais gigante da praia Hoje tá gordão de malote, tem sereia em casa Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo Atividade que tem pé, dinheiro, conto forte É desse jeito que não está na goma de padrão Deixei de lado aqui só taco na no camarote Mas não parei, não quero relação Uso ciclone da cabeça ao pé só de deboche Porque quando eu botava um short me via um ladrão A diferença é que na estádio na vida e malote Não precisei roubar nenhum tostão A R12 tá assombrando condomínio Mas na favela eu tô chegando de velar As puta grande que faz job me olha rindo E se selecionar pro cast vem pra dar Faz eu parar lembrar do tempo de menino Que é na loja, mas ninguém queria me atender Contraditório hoje quem vende vem sorrindo E a gerente compra calcinha nova pra me ver Faça o seu pedido pros barra pesade Naufraga quer se envolver com os tubarão mais gigante da praia Hoje tá gordão de malote, tem sereia em casa Faça o seu pedido pros barra pesade Naufraga quer se envolver com os tubarão mais gigante da praia Hoje tá gordão de malote, tem sereia em casa Mais uma do DJ Pedro Pedro, vai dar certo A R12 tá assombrando condomínio Mas na favela eu tô chegando de velar As puta grande que faz job me olha rindo E se selecionar pro cast vem pra dar Faz eu parar lembrar do tempo de menino Na loja, mas ninguém queria me atender Contraditório hoje quem vende vem sorrindo E a gerente compra calcinha nova pra me ver Faça o seu pedido pros barra pesade Naufraga quer se envolver com os tubarão mais gigante da praia